Boa noite. Mutações de hoje tem a honra e a alegria de receber Maria Rita Kell, que vai nos falar sobre o desejo a partir de um tema, né, por ela escolhido, que é a depressão e o desejo saciado. Maria Rita Kell é psicanalista, é doutora em psicologia clínica pela PUC, foi membro da Comissão Nacional da Verdade, autora de diversos livros, dentre eles O Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões, que ganhou o Prêmio Jabuti, de 2010, e, enfim, é autora também da Ética da Psicanálise e de Deslocamentos do Feminino, que é a sua tese de doutorado. Foi relançada agora, inclusive, ela está me lembrando aqui. Bom, Mutações é um ciclo de conferências, como vocês vêm acompanhando, e que está fazendo um aniversário de nada mais, nada menos do que 30 anos. Tem a curadoria de Adalto Novaes. É uma alegria também para a cidade receber um evento, enfim, que fustiga nosso pensamento, nossa reflexão. E, nesse sentido, antes de passar a palavra para a Maria Rita, eu queria também agradecer antecipadamente, a comunidade agradece a curadoria do evento, também ao magnífico reitor, João Carlos Salles, pela acolhida a esse projeto, e também à professora Maria Lúcia Moura, que é assessora científica aqui da Reitoria de Comunicação e Divulgação Científica, que veio também trabalhando bastante na produção local. Sem mais delongas, eu passo, então, a palavra à Maria Rita, e, obviamente, um agradecimento a ela pela disponibilidade de estar aqui conosco. E isso, enfim, certamente será uma noite muito rica, na qual ela vai nos trazer um tema que faz essa articulação, eu diria, preciosa, de certa forma, uma certa experiência de sofrimento, que, convertida numa narrativa, pode... faz uma articulação entre o subjetivo e o social. que eu acho que é um certo ponto de atravessamento do seu livro, O Tempo e o Cão. Bom, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra a ela. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Agradeço ao João Carlos, que acho que não está aqui mais, mas está ali, desculpa, estava escondidinho lá atrás. E é o Adalto, que não está, mas que organizou esse ciclo dos ciclos, o ciclo que cada conferencista vai trazer um tema, vocês devem estar participando, então, vocês sabem, pelos 30 anos. E ele que pediu que eu trabalhasse o tema do desejo, que foi um tema que eu trabalhei nesses ciclos, acho que em 85, não me lembro. Não, não pode ser em 85, porque eu sei que está fazendo 30 anos agora, em 88, exatamente. O primeiro foi o sentido da paixão, o segundo foi o olhar, o terceiro foi o desejo, na primeira vez. Aí ele pediu que eu trabalhasse o tema do desejo. Dá para ouvir? Eu estou falando mais longe por causa do eco do microfone. Não? Assim melhor? Mais perto do que isso, eu não posso falar, porque daí vai dar um eco. talvez vocês estão em um lugar ruim, porque as outras pessoas... Não sei se aquele lugar ali tem algum problema. Os outros estão ouvindo agora? Tá, tá bem. Talvez vale a pena mudar de lugar. Pode ser que seja um ponto na acústica, né? Bem, Então, eu escolhi. O Adalto me pediu para falar sobre o tema do desejo, mas ele pediu o desejo 30 anos depois. E, em 2009, eu escrevi um livro sobre depressões, por causa da minha experiência clínica, por causa do aumento de pessoas que vinham se dizendo deprimidas no meu consultório, por causa do crescimento da venda de remédios, o crescimento da indústria farmacêutica, por conta dos antidepressivos. Inclusive, isso não faz parte do tema dessa conferência, mas, na época, eu tinha a forte impressão de que o crescimento das depressões podia ter várias causas, uma delas eu vou mencionar hoje, mas uma das causas era a propaganda que a indústria farmacêutica fazia dos antidepressivos, que facilitava que as pessoas imediatamente fossem procurar um psiquiatra e se considerar, se dizer deprimidas e pedir medicação quando atravessavam um luto, uma perda de um ente querido, uma separação, uma perda de emprego, uma derrota na vida. Ou seja, esse efeito hiatrogênico que a indústria farmacêutica tem sobre as doenças mentais, não só sobre as doenças mentais, sobre algumas doenças físicas também, mas sobre as doenças mentais, que faz com que as pessoas se identifiquem com um diagnóstico que vai se popularizando pela própria publicidade. Então, O Tempo e o Cão foi um livro muito voltado para discutir essa questão. E o que eu vou tomar aqui é um dos aspectos, o Adalto me pediu, então, que ficasse com o tema do desejo e que falasse da depressão como o desejo saciado e não como as pessoas costumam imaginar que a depressão ocorre porque a pessoa está em falta. A falta, claro, se ela for uma falta que promove uma verdadeira penúria, a pessoa pode se sentir muito combalida, muito deprimida, mas a falta é o que nos move. depois no debate, se vocês quiserem, eu posso explicar um pouco mais isso, mas a falta é a condição do trabalho psíquico. Então, a saciedade é que está mais associada, a meu ver, com a depressão. Isso, enfim, não é difícil a gente entender que o depressivo, quem conhece um depressivo, quem já passou por uma situação depressiva, sofre de uma espécie de abulia psíquica, de uma inapetência psíquica. Qualquer observação, mesmo de quem não é especialista, quem não é psicanalista, uma rápida observação, revela que o depressivo não é que ele sofre porque ele não consegue obter aquilo que ele deseja. Em geral, tentar obter o que a gente deseja produz uma atividade psíquica e subjetiva, e objetiva também, é o que move uma espécie de luta, de empenho, etc. Ao contrário, o depressivo sofre porque ele não deseja nada. É como se ele estivesse sem nenhum apetite. E a apatia do depressivo, às vezes, familiares de depressivos tentam animar o depressivo lhe dando coisas, lhe convidando para coisas legais, levando para viagens, enfim, e ele não se anima diante de nenhuma oferta. Então, isso me faz lembrar, e muitas pessoas, mais ou menos da minha geração, devem lembrar de uma figura muito popular, que eram os reis dos antigos contos de fada. Não sei se vocês lembram dos reis tristes dos antigos contos de fada. Acho que existe uma espécie de sabedoria naquelas histórias que as nossas avós não contavam, em que o personagem triste, para não dizer depressivo, porque nas histórias de fada não se usava esse tipo de vocabulário. O personagem triste, abatido, apático, desanimado, nunca era, por exemplo, um pobre pai de família que precisava sustentar dez filhos. Esse, em geral, era o personagem inventivo, o personagem que criava soluções, do nada, fazia sopa de pedra. Aqui no Nordeste, acho que é pernambucano essa personagem, mas é do imaginário infantil da minha geração, pelo menos, que é o Pedro Malazartes. Não sei quem conhece, quem já ouviu falar desse personagem, Pedro Malazartes, que era um pobretão que andava pelo sertão e que inventava jeitos de resolver o problema dele. E tem uma famosa história do Pedro Malazartes que minha avó me contava, que Pedro Malazartes estava com muita fome, não tinha nada, 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 mas ele tinha um caldeirãozinho. Então, ele botou água no caldeirão, acendeu um foguinho embaixo da água e dentro do caldeirão ele botou uma pedra. E aí todo mundo que ia passando falava o que você está fazendo? Ele falava eu estou fazendo uma sopa de pedra deliciosa, mas se você tiver uma cebolinha para botar, ela fica melhor. Aí o cara queria experimentar a sopa de pedra, ia lá em casa, buscava uma cebola e punha lá. A água ficava fervendo com a sopa e a cebola. Aí passava o outro e ele falava é sopa de pedra. Se você tiver uma cenourinha para botar, se você tiver um pedacinho de sal para botar, se você puser um pedacinho de carne, então o resultado ele fazia uma baita sopa deliciosa, tirava a pedra e depois todo mundo tomava a sopa, inclusive ele que estava passando fome. Então essa é a história do não depressivo, daquele que no aperto inventa um jeito legal de não passar fome. Mas nos contos infantis o personagem depressivo sempre é um rei, pelo menos nos contos antigos de histórias. Eu cansava de ouvir a avó contar a história de um rei muito triste no seu reino, não conseguia reinar, estava emagrecendo e os súditos traziam os mais lindos presentes e os reis dos países amigos traziam tesouros, baús com tesouros e aquele rei ali sempre desanimado. Não adiantava querer presentear com os tesouros, com os objetos mais exóticos, ele continuava triste. As mulheres mais belas, nada conseguia deixá-lo feliz. Então o rei das histórias de fada, esse rei triste que inicia tantos contos de fada não é aquele personagem a quem falta tudo. Ao contrário, é um personagem saciado, inapetente. O Walter Benjamin, que é um filósofo de quem eu gosto muito, talvez seja o único filósofo que eu estudo a exaustão porque eu não sou muito leiga em filosofia, li algumas coisas, mas não sou uma pessoa que conhece a fundo filosofia. Mas o Walter Benjamin é um filósofo diferente porque ele usa muita imaginação, ele é muito improvisador, embora fosse um homem eruditíssimo. Improvisador no sentido que o percurso dele não segue necessariamente um método acadêmico, ele vai pelos interesses dele. E ele tem uma página e meia entre os escritos dele que ele conta como se fosse um conto, mas pode ser também que ele tenha inventado, que se chama Omelete de Amoras. Não sei se alguém aqui já leu o Omelete de Amoras. Também é a história de um rei triste, que não se anima com nada, que não gosta de nada, que não está contente com nada e que manda chamar o cozinheiro do reino e diz a ele, olha, tem uma coisa que talvez possa me tirar dessa tristeza, que é uma Omelete de Amoras que eu experimentei um dia e que se você conseguir fazer essa Omelete de Amora, eu te dou todos os meus tesouros, você vai morar no palácio, vai viver cercado de tesouros, mas se você não conseguir fazer essa Omelete de Amoras que eu comi na minha infância, você vai, claro, cortar o seu pescoço como costumam fazer os reis quando não são atendidos em seus desejos. E ele diz, é porque eu tenho uma lembrança da minha infância que é uma lembrança muito cara, que até hoje é uma das poucas coisas que me faz acreditar na vida, uma vez eu e meu pai, quando o nosso reino foi invadido, nós fugíamos pela floresta, escondidos, para o meu pai não ser morto pelo reino inimigo, pelo reino inimigo, e escureceu, esfriou, e nós estávamos perdidos naquela floresta com fome, com frio, com medo, cansados, exaustos, até que depois de muitas horas andando, nós vimos lá longe uma luzinha, então em algum lugar tinha um lampião e um fogo aceso. Seguimos até deslumbrar uma casinha, chegamos na casinha, batemos a porta e morava ali dentro só uma velhinha que nos acolheu, nos deixou nos aquecer, nos ofereceu uma bebida, um vinho e nos preparou uma omelete de amoras. E quando eu pus o primeiro bocado daquela omelete de amoras na boca, eu me senti protegido, consolado, feliz, eu e meu pai nos alimentamos, foi a coisa mais maravilhosa que eu já provei. Então eu queria que você me fizesse essa omelete de amoras. E o cozinheiro, se você conseguir fazer, eu te dou palácios, tesouros, se você não conseguir, cortem minha cabeça, como a rainha da Alice, não é? E o cozinheiro disse, olha, pode cortar minha cabeça já, porque eu não vou conseguir fazer essa omelete de amoras. Eu sei a receita, eu sei a quantidade de amoras que tem que colocar, eu sei de que lado tem que bater as claras do ovo da esquerda para a direita em vez de da direita para a esquerda, eu sei a quantidade de sal, de tomilha, de pimenta do reino, eu sei o ponto das amoras, de madurez das amoras, eu tenho a receita perfeita, mas na minha receita não vai ter aquilo que lhe consolou e que lhe deu tanto prazer e tanto aconchego naquela noite. Porque na minha receita falta a floresta escura, o frio, o medo, o desamparo, a fome enorme que vocês sentiam e falta também a felicidade de ser acolhido naquela casinha, de sentir um certo calor, de ter uma pessoa bondosa. Então, a minha omelete nunca vai lhe trazer essa alegria da sua infância. claro que o rei, em vez de cortar a cabeça dele, lhe deu um monte de tesouros, ele virou um cozinheiro real, laureado, consagrado, etc., como nas histórias infantis. Mas o interessante dessa história é que o que o cozinheiro, primeiro, o rei está triste, como todos os reis de histórias de fada, porque, não é porque lhe falte alguma coisa muito preciosa, lhe falta a falta. depois eu vou voltar nessa coisa da falta da falta. Lhe falta a falta. Ele tem tudo. O que ele não consegue ter é desejo. O que ele não consegue ter, dizendo no vocabulário cotidiano, é apetite. Aliás, a palavra apetite a gente usa para falar de várias coisas, apetite sexual, apetite pela vida, não é só um apetite. No caso dessa parábola, o apetite, ele pensava que o apetite estomacal iria se saciar com a omelete e o que o cozinheiro lhe diz é que sabe que naquela noite tão imemorial da infância dele, o que lhe faltou foi muito mais do que alimento e o que lhe foi oferecido foi muito mais do que o alimento. E que hoje, esse rei, sendo rei, jamais experimentaria a falta que ele experimentou naquela noite da sua infância. Então, um rei saciado não poderia se comprazer e se consolar mesmo com a receita perfeita que o cozinheiro então, quando a gente pensa nessa figura simbólica desse rei, é fácil entender que a depressão se parece muito menos com a falta, com a fome, com a necessidade e muito mais com o tédio. é claro que não se deve confundir qualquer momento de tédio com depressão. Tem momentos de tédio que são muito interessantes, mas aí eu chamaria mais de momentos de ócio. Pensa, por exemplo, na criança do banco de trás do carro, os adultos estão conversando, ela está ali no banco de trás e começa, ela deita no banco, ela começa a olhar pelo vidro de trás, ela começa a ver as árvores passar de ponta cabeça, ou ela começa a brincar com as vozes das historinhas que ela vai inventando, é um tédio que não é depressivo se essa criança estiver se sentindo segura, com o pai e a mãe ou com pessoas que ela gosta, enfim, estou colocando uma situação bastante resumida. Pensa no adulto numa fila de banco que não anda, mas que ele trouxe um livro para ler, então ele está entediado, mas ele está ali, não vale ficar cutucando o celular, vale, mas não é a mesma coisa, pelo menos na minha experiência, a leitura é uma coisa muito diferente. Mas o tédio não necessariamente é a depressão, mesmo no sentido de um tédio muito, sei lá, um casal que já não se deseja mais e o marido chega em casa e a mulher ouve aquela conversa sempre igual e pensa o que eu estou fazendo aqui, é um tédio que pode até mover um movimento nessa mulher, mas não é a mesma coisa que a depressão. Mas se o tédio se prolonga, se nada anima nessa pessoa que está entediada, aí nós temos um quadro depressivo. Ou seja, não é um dia, não é um casamento, mas é, a pessoa não tem nem vontade de se mexer para mudar a vida, aí nós temos um quadro depressivo. Quando eu escrevi O Tempo e o Cão, meu livro sobre as depressões, chama O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, que saiu pela Boitempo, muitas pessoas me ajudaram a pensar no tema, porque eu estava ainda, eu gosto muito de quando eu faço, quando eu estou preparando um livro, sou chamada para conferência e eu falar do que eu ainda estou preparando. Não está pronto, mas eu vou, as pessoas que me ouvem ajudam a pensar. E quando eu escrevi O Tempo e o Cão, uma das pessoas, para quem eu apresentei numa plateia, me mostrou o resultado de uma pesquisa do Instituto Inglês King's College, e essa pesquisa concluiu o seguinte, que as crianças de classe média, classe média alta, que a gente chama de crianças de agenda cheia, essas crianças que os pais querem que elas sejam muito competentes, muito preparadas para a vida, então, além do colégio, elas saem do colégio, elas têm aula de inglês, aula de balé, aula de artes, aula de xadrez para aprender a ter pensamento lógico, aula de judô, enfim, essas crianças que voltam para casa no fim do dia, igual os pais, para se preparar bastante para a vida, e essa pesquisa mostrava que essas crianças sofriam com muito mais frequência de episódios depressivos do que as crianças que talvez os pais, não digo crianças super carentes, passando fome, essas não foram pesquisadas, mas essas crianças para quem os pais não podiam oferecer tantas atividades essas escolares, então, que saiam da escola, iam para casa e tinham que inventar o que fazer, juntos, ou brincar na rua, quando é um bairro que permite isso, ou, enfim, inventar alguma coisa. Então, essa pesquisa me fez pensar ou me apoiou numa coisa que eu já pensava que as depressões infantis estavam muito mais associadas ao excesso do que à falta. Essas crianças de agenda cheia, sem tempo para brincar, sem tempo para ficar à toa, estariam mais sujeitas a se deprimir. O que que faltava a essas crianças? Aqui, certamente, os pais amorosos, preocupados em dar a elas o melhor, elas, ofereciam tanta coisa para preencher e aprimorar o tempo livre. Em primeiro lugar, evidentemente, faltava tempo livre. Faltava tempo para imaginar, tempo para inventar. Dizem que a necessidade é a mãe das invenções. Pode ser, mas o pai é o ócio. O pai das invenções é o ócio. Alguém precisa estar olhando para o teto com a cabeça vazia, tanto que esse ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, tem muita sabedoria. Oficina do diabo quer dizer o quê? A pessoa vai inventar. E em Pernambuco, eu tinha uma amiga que dizia que no sertão o pai dela dizia assim, Maria, as crianças estão muito quietas. Vai lá, vê o que elas estão fazendo e manda elas pararem. Porque estavam inventando alguma. Alguma elas estão inventando. Então, talvez essas crianças saciadas e deprimidas sofram realmente da falta da falta. Ou seja, a quem nada falta não é dado desejar. E nada é mais triste nessa vida do que não desejar. Acho que o tema não é muito para essa plateia, porque está muita gente saindo, mas eu vou ter que continuar até o fim. Foi isso que eu preparei. e nada é mais triste nessa vida do que não desejar. Eu sou de uma geração que lia muito Monterlobato na minha infância. E vocês devem lembrar que algumas das grandes aventuras inventadas por aquelas crianças que participavam lá do sítio do Picapau Amarelo, elas eram inventadas porque dias de sol as crianças estavam lá subindo em árvore, comendo jabuticaba, andando a cavalo, tirando leite da vaca. Dias de chuva, elas ficavam na sala da dona Benta brincando de riscar a almofada de veludo, o Monterlobato dizia fazer xis na almofada de veludo, porque elas estavam brincando de fazer nada. E em alguns livros, era nesses dias de chuva, era nesses momentos sem nada para fazer, que elas começavam a inventar as aventuras. A viagem ao céu, a festa no sítio onde eles iam convidar todos os personagens dos contos de fada, aquelas histórias maravilhosas. Tudo bem, essas personagens também eram personagens, mas o Monterlobato tinha essa sensibilidade de perceber que a criança inventa travessuras quando ela está à toa. Então, a imaginação é uma bruxa muito interessante que nos habita e que precisa de tempo livre, precisa de ócio para ela se manifestar, para ela se fortalecer. Então, nesse momento, quando eu abordei o desejo, em 1986, o tema ligado ao desejo não era esse, mas com o aumento das depressões no século XXI, num mundo onde as pessoas são assoladas, pelo menos por ofertas de objetos, de festas, de imagens, de sonhos, já preta-porter, na televisão, como é que as depressões aumentam? Então, a minha hipótese é que a depressão resulta do desejo saciado. Eu vou passar um pouquinho pela psicanálise, por alguns textos básicos da psicanálise, para poder sustentar essa minha hipótese. Um deles é um texto bastante básico do Freud, não é dos primeiros textos dele, já é da 1912, não me lembro bem, que se chama Os Dois Princípios do Funcionamento Mental. O Freud diz que o psiquismo funciona de acordo com dois prazeres, isso não foi, digamos, essa hipótese freudiana é muito interessante, embora o Lacan use outra terminologia, ela não foi, digamos, tornada obsoleta pela teoria lacaniana. E ele diz o seguinte, o princípio que rege o psiquismo na infância, na primeira infância, é o princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Na verdade, é um princípio do prazer possível, porque a criança nunca encontra o estado de total saciedade que ela experimentou antes de ser ainda um ser separado, quer dizer, a vida intrauterina, essa vida em que a criança é permanentemente alimentada pelo líquido placentário, essa se perde no nascimento. mas se perde, mas durante um pouquinho, algum tempo, a criança ainda está, o organismo ainda está alimentado. Às vezes, a gente visita alguma mãe de recém-nascido e as pessoas comentam como esse neném é bonzinho, ele não chora, ele é muito bonzinho. E eu brinco e falo, não é que ele é bonzinho, ele não sabe que nasceu ainda. Ou seja, ele é tão pouco tempo, ele ainda está tão aconchegado, ainda está tão alimentado organicamente, que ele não chora, ele não tem nenhuma tensão. Bom, tem um momento que a criança experimenta alguma coisa que nos seus nove meses de vida era intrauterina, ela nunca experimentou que é a fome. Então, eu estou resumindo esse texto freudiano, os dois princípios do funcionamento mental. Ao experimentar a fome, a primeira reação que a criança tem é totalmente orgânica, é a mesma reação que ela teve, se aconteceu isso, porque eu não sei se os médicos ainda fazem isso, quando ela nasceu e levou uma palmadinha para berrar, para desobstruir o pulmão. O berro talvez seja o primeiro reflexo diante de um mal-estar do humano, e talvez não só do humano, do biológico, do animal, do biológico animal. Então, a criança chora, mas ela chora só como uma expressão de desconforto, como uma expressão muscular, reflexa, de desconforto. a mãe, se for uma mãe razoavelmente boa, como diz o Inicot, ela vai oferecer o seio para a criança. Ou se ela não tem leite, vai oferecer uma mamadeirinha de leite morno e a criança vai sentir alguma coisa maravilhosa, igual a Omelete de Amoras do conto do Walter Benjamin, que a gente nunca mais vai experimentar na vida. Acho que muitos, o Lacan disse que muitas drogadições são uma tentativa de recuperar essa experiência primeva, que é a primeira experiência de saciedade que passa pelo tubo digestivo. O leite quente, morno, passando, sendo engolido, enchendo a boca, passando pela garganta e chegando no estômago e começando a placar aquele demônio interior que parecia que estava roendo a criança por dentro. Então, ali tem uma sensação deliciosa de prazer, que talvez igual a essa a gente nunca mais sinta na vida. E durante um tempo, isso se repete de uma maneira um pouco ao acaso. Ou seja, a fome volta, a criança grita de novo e a mãe traz o seio e começa a se criar, então, o que o Freud chama do primeiro trilhamento mental. Que é um trilhamento? Vejam bem, que parte já da marca minêmica, já tem uma pequena memória. A experiência de satisfação já tem algum, de insatisfação, de dor, de fome, já tem alguma marca psíquica. parte da marca psíquica e começa a percorrer associações, Freud não fala exatamente em neurônios, ele já está na psicanálise, para encontrar a marca minêmica do objeto, que é o seio, o leite. Então, tem uma passagem maravilhosa, Freud faz isso como uma parábola, eu penso mais como uma parábola científica, sim, quer dizer, no sentido de que se baseia em observação, mas não tem muito como comprovar, de como é que o humano passa da pulsão à linguagem. Ou seja, a gente diferencia em psicanálise, só uma nota de rodapé aqui, o instinto animal da pulsão, porque o animal, ele é tão adaptado ao seu meio, que o cachorrinho que nasce, ele busca a teta da mãe. A mãe não tem como oferecer a teta o cachorrinho, o bezerro, o gato, enfim, o pintinho sai ciscando assim que ele pode. O animal é adaptado ao seu meio, organicamente, biologicamente adaptado. O homem é inadaptado. Daí que somos, o nosso meio ambiente é a linguagem. Nosso meio ambiente não é nem o frio, nem o calor, nem o trópico, nem a floresta, nem a cidade, claro, mas a cidade é uma forma concreta produzida pela linguagem. Então, o nosso meio ambiente é a linguagem. A criança adquire a sua primeira representação psíquica, a representação do objeto que vai satisfazer, como uma marca, não como linguagem ainda. Linguagem a gente chama não língua falada, não como palavra, como uma marca de memória. E a beleza da descrição de Freud, que a gente pode considerar como uma hipótese, mas que é linda, então ele diz, a fome, o mal-estar orgânico, fica associado ao objeto que ele busca. E esse caminho psíquico que parte de uma tensão de necessidade, ele chama assim ainda, ele não chama nem de desejo, a tensão de necessidade para a sua representação é o desejo. Então, vejam, o desejo não é nem um impulso, necessariamente, só a falta e nem o objeto. O desejo é o trilhamento. Isso é uma das conclusões interessantes que se pode tirar desse texto. O desejo é um movimento psíquico e não um estado, uma coisa, uma marca. É um movimento psíquico. A outra importantíssima conclusão que Lacan vai tirar de uma maneira mais radical é que o objeto do desejo, é claro que a criança visa recuperar aquela satisfação, mas mentalmente o objeto do desejo é simbólico. O seio vai satisfazê-la, mas a satisfação de tomar o leite na verdade satisfaz a pulsão, satisfaz isso que é do corpo, aquilo que o corpo precisa para sobreviver. Depois, se vocês quiserem no debate, a gente pode falar um pouco de pulsão, senão vai ficar uma aula psicanalítica chata para quem não é do ramo. mas o importante é o que o leite satisfaz ou o colo da mãe se a criança está com frio ou o casaquinho que aquece ou a hora de dormir ela poder repousar, o que se satisfaz no corpo nós chamamos de pulsão. É claro que essas coisas não são separadas, estou separando para efeitos conceituais, porque a gente satisfaz o corpo e a fantasia ao mesmo tempo, não é? Tanto que o sexo sem fantasia, vocês devem saber que não tem graça nenhuma. Então a fantasia é fundamental. E a fantasia que faz com que o objeto tenha uma representação aqui. Só que o desejo é um movimento que vai em busca de um objeto simbólico. A primeira vez que eu ouvi a Marilena Chaui, acho que nesse mesmo ciclo do desejo, ela estava falando de alguma outra coisa e eu estava começando ainda com um psicanalista e ela disse o objeto do desejo é simbólico, ela é filósofa e eu fiquei estarrecida. Claro, depois com a prática clínica e com o estudo, isso ficou mais claro para mim. Porque na sociedade de consumo, nós criamos um péssimo hábito de achar que o nosso objeto de desejo é um objeto de consumo. As pessoas até falam isso, você vê uma celebridade sendo entrevistada em uma revista e o entrevistador sempre pergunta qual é o seu objeto de desejo? E ela diz ah, é uma sei lá, uma casa na Ilha de Caras ou é um carro não sei das quantas ou é um castelo na Provence, sei lá, sempre alguma coisa um pouco tapafúrdia. Isso não é um objeto de desejo, isso é um objeto de consumo, pode trazer satisfação. O objeto do desejo é simbólico, ele não é um objeto que você encontra, ele é um objeto que te move. E é por isso que a depressão é o desejo saciado, a estagnação da depressão, a falta de apetite da depressão está mais associada com o excesso do que... Bem, então vamos falar dessa mesma coisa na teoria lacaniana tentando falar de uma maneira simples para quem não é da psicanálise. Para o Lacan é uma coisa mais complicada ainda porque o objeto do desejo não é como o Freud supõe nesse texto, não é? O leite ou o seio ou algo que vai deixar a criança organicamente saciada. Para o Lacan o objeto do desejo é o próprio sujeito num lugar que ele perdeu, numa posição que ele perdeu. Então vou tentar explicar isso da melhor maneira possível e no debate se não tiver claro vocês me perguntam mais. Assim que o sujeito nasce, nessa fase que eu estava brincando que ele ainda não sabe que nasceu, etc., durante um tempo ele psiquicamente está muito fundido à mãe, psiquicamente. Mesmo que já tenha acontecido esse primeiro movimento de querer o leite, chorar, etc., ele ainda é um objeto que completa a mãe. A mãe como um outro, um grande outro, a gente diria em lacanês, e esse sujeitinho que ainda não é sujeito, que é um pré-sujeito, ele se sente tão completo com a mãe que ele se sente também alguém que completa a mãe. E o que o Lacan vai dizer é que para que esse sujeito se torne um sujeito desejante, ele precisa cair desse lugar. Cair desse lugar não quer dizer perder a mãe, nem perder o amor da mãe, nem ficar órfão, nada disso. Cair desse lugar depende simplesmente de que a mãe seja uma mãe, como diria o Winnicott de novo, suficientemente boa, relativamente normal, que também deseja outras coisas. Essas outras coisas a gente pode chamar de pai, mas pode ser uma mãe solteira, pode ser uma mãe viúva, pode ser uma mãe separada. A gente chama de pai no sentido de que ali tem uma função que nós vamos chamar de função paterna. Essas outras coisas que a mãe deseja fazem com que a criança comece a experimentar a falta. E aí não é só a fome nessa parábola freudiana, é uma falta de ser nela mesma, quer dizer, como que eu, se eu não sou mais esse objeto que minha mãe está o tempo todo, digamos, tendo tanto prazer comigo, gozando comigo, o que eu sou? tem um buraco aqui. Então, essa separação da criança, entre a criança e a mãe, dessa completude inicial, é que faz do sujeito um sujeito desejante. No entanto, isso que ela perde quando se separa, eu não trouxe, infelizmente, o esqueminha pra desenhar, que seria mais didático, mas quando ela se separa, alguma coisa ela perde. Ela se torna um ser com uma falta. já não é mais tão completa. Isso que ela perde é ela mesma num lugar que ela esteve e que ela nunca mais estará. Quer dizer, o objeto perdido do desejo pro Lacan é o próprio sujeito. Vão marcando tudo isso se for complicado, que eu não tenho nenhum problema de explicar de novo. E o sujeito constrói, mentalmente, uma hipótese, digamos assim, de o que ele tem que fazer pra agradar o outro, pra dar prazer ao outro, pra voltar a esse lugar. Na relação amorosa da vida adulta, quem já experimentou uma relação de apaixonamento, isso é muito claro. O que a gente quer na paixão não é tanto que o outro nos dê muitas coisas, é que o outro nos tome no lugar da sua falta. a grande realização do apaixonado poderia ser resumida em que o outro lhe diz você é tudo o que me falta. Você é tudo o que me faltava. Tem músicas e músicas e músicas que tematizam isso, poemas e poemas e poemas que tematizam isso. No entanto, mesmo no apaixonamento, é precário esse momento em que parece que um completou o outro. Vocês sabem disso. E, infelizmente, a experiência de apaixonamento se ela vai prosseguir numa experiência amorosa duradoura, precisa que também os dois caiam um pouco desse lugar de ser tudo o que falta para o outro, porque senão esses dois se sufocam. Volta o rei saciado ali. O amor também se alimenta de falta. O amor também se alimenta do que você não encontrou no outro e vai buscar em outros lugares. Isso te renova e renova o interesse do outro por você. Então, essas histórias eu acho que todo mundo que já ouviu uma história antiga de princesas e que acham o príncipe, etc., e que acaba foram felizes para sempre, pelo menos na minha infância, eu pensava que tédio. O que será isso de ser feliz para sempre? Porque parece que isso é um happy end, mas é um end, é um fim. E aí, o que mais vai acontecer nessa vida? A vida precisa exatamente da falta. É isso que move a linguagem, move a criatividade, move o desejo. Então, aqui eu estou falando do oposto do desejo saciado. Um dia eu ouvi uma paciente que estava melhorando em análise e ela fez 70 anos e ela disse que ela já era viúva e os amigos mais novos, os filhos, começaram a se preocupar um pouco se ela ia ficar deprimida por já ter 70, que estava ficando muito velha e ela respondeu para mim, não sei se ela falou isso para as pessoas, ela falou, sabe, eu descobri que eu tenho a idade do meu desejo. E eu achei lindo isso, porque essa idade é idade nenhuma, mas velha que ela não é. Porque o desejo, ele não tem idade, ele se renova permanentemente. E nada me entristece mais do que quando uma pessoa, eu como espectadora disso, quando uma pessoa teve um movimento de conquistas na vida, já está na maturidade e diz, sou muito feliz, eu tenho tudo, nada me falta. Eu falo, nossa mãe, que chatice. Essa pessoa daqui alguns anos não vai aguentar mais esse lugar onde ela está, porque claro que isso é um jeito de falar, não quer dizer que nada falta a essa pessoa, etc, mas a imagem de alguém a quem nada falta é a imagem de um fim de linha. O que mais que você vai inventar nessa vida? Para continuar vivo no sentido psíquico, para continuar desejante, porque a vida ela é movida pelo desejo. Então, e no entanto, na neurose, vejam bem, que é mais ou menos o que acontece com todos nós, quer dizer, é melhor ser neurótico do que ser psicótico ou perverso. Então, como só existem essas três opções, vamos falar da neurose que é a normalidade psíquica do ponto de vista da psicanálise. Todo mundo é um pouco neurótico. Mesmo quem não precise fazer análise, resolver seus problemas com esperteza e com inteligência, mas neurótico para a psicanálise é a estrutura mais, digamos, normal. Mas o neurótico, de qualquer maneira, nessa separação, ele constitui uma imagem inconsciente, essa imagem não é uma imagem, claro, é quase uma estrutura simbólica que é um lugar que ele sempre procura ocupar diante do outro para ser de novo aquele que preenche o outro. Esse lugar, essa estrutura do sujeito diante do outro, como se indagando o que você quer de mim para eu te satisfazer. A psicanálise lacaniana chama de fantasma. Quando eu escrevi sobre ética e psicanálise e ao escrever sobre o fantasma, eu fiz essa provocação que o neurótico é um escravo à procura de um mestre. Isso aparece muito na transferência. A primeira coisa que a pessoa, quando chega e gosta, imagina que aquele analista é maravilhoso, aquela analista, ela tenta logo se oferecer num lugar para o analista tomá-la no seu amor. Você é quem me faltava. Então, é muito enganosa essa primeira fase de uma análise em que parece que cada interpretação ou cada intervenção que a gente faz o paciente acha maravilhoso. Como você está me fazendo bem. Ele está te enganando. Ele está querendo que seja o seu predileto. Ele está querendo que você sinta muito prazer que você goze com a análise dele. Que você fique esperando a hora de chegar aquele paciente o melhor de todos. É claro que tem uma hora que não só ele vai descobrir que você não sabe tudo como ele imaginava que você sabia sobre ele como ele vai descobrir também que você está atendendo ele. Você tem interesse. Evidentemente, o analista não é frio em relação à transferência. De jeito nenhum. É muito envolvente esse trabalho. Mas vai perceber que ele não é tão mais especial do que todos os outros. Porque cada um é muito especial no consultório de psicanálise para o analista. E esse é o momento em que ele cai. É o momento em que uma análise pode passar por uma fase depressiva ou por uma fase enfurecida de começar a procurar defeitos no analista, acusar o analista ou pode ser até abandonada. Algumas pessoas que não estão muito engajadas podem abandonar a análise nesse momento. No entanto, se o sujeito consegue atravessar esse desfiladeiro onde ele descobre que ele não é o objeto que satisfaz o outro, ele deixa de ser esse escravo à procura de um mestre, me diz o que você quer de mim que eu vou fazer para você me achar tão maravilhoso e tão especial, no momento que ele deixa isso, por um lado, ele se sente mais desamparado, porque o nosso desamparo não é só o desamparo porque, claro, se você perder o emprego, você pode passar fome, ninguém vai cuidar de você no mundo moderno, não é só isso. O desamparo é exatamente o fato de que tem uma responsabilidade pelo seu destino de sujeito que ninguém pode tomar no seu lugar. no entanto, você pode ficar a vida inteira procurando, aí a ideia de que o neurótico é um escravo à procura de um mestre. Se o sujeito aguenta esse desamparo, se o sujeito percebe que esse desamparo é condição da sua liberdade, aí a coisa fica mais bacana. E não é só a condição da liberdade, porque também pode ser uma liberdade que eu faço com isso, a liberdade também pode ser deixar ele muito sozinho, é condição da liberdade e da capacidade de criar. E aí eu não vou falar só criar na fantasia, porque o sujeito que atravessa esse momento na análise, ele se torna de fato, ele não precisa ser um artista, não estou falando da criatividade só nesse sentido nobre, que a psicanálise também valoriza muito da sublimação das grandes obras, ele vai criar objetos para o seu desejo. Então vocês também podem observar isso, não é? Pessoas que se aposentam e se deprimem, por exemplo, porque não tem mais o trabalho automático, um lugar para ir, parece que isso dá um sentido para a vida e pessoas que se aposentam e começam a inventar, seja o que for, fazer um curso de bordado, decorar a casa ou juntar os amigos e fazer uma roda de debate político num espaçozinho na escola de alguém e fazer um trabalho social em algum lugar, escrever as memórias, quer dizer, eu estou falando de coisas bem banais porque às vezes as pessoas falam na psicanálise freudiana quando falam de sublimação parece que quem não for artista não tem saída porque o Freud sempre fala da sublimação no sentido das obras estéticas e isso ficou muito marcado na psicanálise. Sublimação é exatamente isso, é você, do nada, inventar a somerete de amora, não é? Com os poucos recursos, com a fome que você tem, com a vontade que você tem de momentaneamente se satisfazer, você inventar objetos para o seu desejo, não é? E o sujeito está mais vivo no sentido psíquico na medida em que ele mais inventa objetos para o seu desejo. Então aqui a gente tem uma passagem também, um outro modo de falar disso, é que você pode falar de um lugar em que às vezes a gente se encontra e que às vezes por um tempo é muito bom, que é um lugar de um gozo passivo, ou seja, alguém te põe num lugar muito bom, alguém te dá muito, alguém toma você num lugar muito bom para esse alguém, não é? Um lugar que você possa ser passivo e na verdade, isso também é freudiano, quando Freud fala de masoquismo, ele fala, isso Deleuze também depois toma um outro texto para comentar isso mais além da psicanálise que o masoquista quer dizer, não é só aquele que gosta de apanhar necessariamente, não tem que ser necessariamente um gozo na dor, isso existe também, tenho pouquíssima experiência disso na clínica de alguém que realmente gostava da dor, mas tem o masoquismo também que a gente chama de masoquismo como posição do sujeito, que é o gozo de ser comandado pelo outro, o gozo de ser o objeto do outro, claro que o Deleuze descobriu uma coisa muito interessante que o Lacan também depois vai junto, na mesma época, que o masoquista que está comandando a cena, o masoquista ele tem uma esperteza psíquica suficiente para fazer com que o outro queira fazer dele o seu objeto, então essa cena meio caricata, meio patética do masoquista lá de quatro apanhando chicotada e o sádico com botas, chicote, correntes, amarra o masoquista, etc., onde parece que nossa, esse cara malvado, pegou o outro ali, é uma cena muitas vezes comandada por esse que se oferece. Alguém assistiu a versão do Polanski, da Vênus das Peles do Deleuze? Que não é do Deleuze, é do Mazoc, mas que o Deleuze comenta. Não sei se passou aqui. Enfim, vale baixar. da chama Pele de Vênus, na verdade o filme, é do Polanski, tem uns dois anos no máximo, é fenomenal, que o Polanski faz um diretor de teatro que contrata uma atriz que não é muito boa atriz para fazer um papel masoquista numa peça. E aí o resto que vai acontecer vocês baixam e assistam. Bom, desse lugar onde o sujeito se oferece para o outro, passivo, como escravo à procura de um mestre, querendo que o outro lhe diga o que eu faço para te agradar, qual é o meu valor, o que você quer de mim, até a imagem para o Lacan é um sujeito indagando o outro, o que você quer de mim. Ele vai se movimentar na hora que ele perde esse mestre, seja o pai, a mãe, alguém que ou um amor às vezes, e vai em direção a o que eu desejo. E esse movimento difícil, falando assim parece simples, que é o movimento mais importante de uma psicanálise, o Lacan chama de travessia da fantasia. Dessa fantasia de se oferecer para o outro, de ser o objeto especial do outro num lugar mais passivo, para um lugar que ele se desprende daí e aí o compromisso dele é com o seu desejo. Não tem nada a ver com uma autonomia saciada, não tem nada a ver com eu sou por mim, ninguém é por mim, essa figura moderna do self-made man, eu me viro, eu me basto, não é isso, porque a gente depende sempre do outro, mas o outro não tem que ser um mestre, o outro são as pessoas com quem a gente se enlaça, com quem a gente troca afeto ao longo da vida, pode ser um grande amor, mas não mais desse lugar, depois de uma análise, desse lugar de se oferecer e de tentar ficar como como esse escravo que encontrou o seu mestre. Então, a nossa vida psíquica, a nossa saúde psíquica e a travessia de uma análise é essa travessia de um gozo passivo, de um gozo mortífero, por um lugar que a gente pode chamar de criativo, porque o criativo também, não necessariamente o criativo é o artista, deve ser maravilhoso ser artista, adoraria, mas não necessariamente o criativo é só alguém que tem um talento. O Lacan, no livro da ética, tem um momento que ele, para falar da sublimação, que é essa capacidade daquilo que o corpo não pode satisfazer, que a pulsão não pode satisfazer, daquilo que nos falta, criar um objeto no mundo da cultura, isso é que é a sublimação, tem um mal entendido aí que a sublimação é você desprezar o sexual e só pensar em objetos espirituais, não é isso. A sublimação é ser capaz de fazer alguma coisa com esse resto de desejo que o amor não resolve, o sexual não resolve, a ingestão de comida não resolve, tudo isso que nos dá prazer, a bebida, o álcool, as drogas, e a drogadição, por exemplo, que pode ser mortífera no final, ela resulta da incapacidade do sujeito arrumar outro objeto, ele vira escravo do seu objeto, mas isso é um outro assunto. A sublimação, então, é uma capacidade desse resto de falta fazer mais alguma coisa e é bonito e é bonito porque quando Freud fala de sublimação usando Kant, a gente tem a impressão que a sublimação é reservada só a quem tem um talento artístico, então é o pintor que faz um quadro, é o compositor que compõe uma canção e o Lacan dá um exemplo muito mais singelo no livro sobre a ética quando ele diz que o oleiro, o homem que faz tijolos, etc., fazer tijolo é um trabalho mais ou menos mecânico. quando ele pega um resto de barro e molda um vaso, ele se sente Deus porque ele botou no mundo um objeto que não existia. Não só como um novo tijolo, porque cada tijolo novo também é um objeto que não existia, mas aí é feito em série, quer dizer, ele não traz nada de novo. Mas se o oleiro põe a marca de alguma coisa, não precisa ser o vaso mais, não precisa ser uma criação do Salvador dali, alguma coisa que ele inventou ali para fazer esse vaso, naquele momento ele tem um tipo de gozo, um tipo de prazer e quem já teve pequenos momentos de inventar alguma coisa, compor um poema, uma canção, pintar alguma coisa, inventar um ponto de tricô e fazer uma coisa, deve saber do que eu estou falando, dessa satisfação, desse gozo íntimo de que eu fiz isso. Essa capacidade que o Freud valoriza, o Lacan recupera, depois dela ter sido meio mal falada na década de 60, quando as pessoas acreditavam que o corpo podia, a satisfação do corpo podia resolver todo o problema do sujeito, o Lacan vem recuperar em 67, no Seminário da Ética, esse poder humano. Então, voltando à depressão, então, ela não resulta da falta, dessa falta de objetos, etc., a não ser, claro, na miséria absoluta, a gente pode imaginar, uma família no sertão, na época da seca, quem falta até a água, ameaçada até de morrer de sede. É claro que essa é uma situação de uma, e sem recursos, sem saber para onde ir, essa pode ser uma situação deprimente, desalentadora. Ou então, uma outra situação de falta, que eu vou mencionar brevemente, se vocês quiserem, a gente retoma no debate, que o Freud chama de melancolia, que essa é a falta mais profunda que pode marcar um sujeito. Que não é a falta do seio da mãe, que demorou para atender a mamada, etc., mas é a falta do sujeito algum dia ter sido para o outro, o outro materno, a mãe, este objeto de encantamento, de satisfação, de gozo. a melancolia marca no sujeito uma falta mortífera e os pacientes melancólicos, que eu chamo de depressivos para tirar esse significante das mãos da indústria farmacêutica, os pacientes melancólicos são os que podem se matar. E eles podem se matar porque eles, além de odiar esse outro que os abandonou ali como um dejeto, eles não têm nenhum lugar de valor em si. Mas isso é um caso, se vocês quiserem, a gente pode discutir depois, é bem mais complicado, mas a não ser na melancolia, a depressão não resulta da falta de um objeto, como no caso do melancólico, esse objeto materno que tomou a criança como seu objeto mais valioso, na melancolia não tomou, mas resulta muito mais da falta de desejo. E às vezes na clínica você descobre que a falta de desejo ocorre porque esse sujeito desde a infância foi atropelado por esse outro materno que queria deixá-lo tão satisfeito que queria o tempo todo promover tudo o que ele quisesse, não pode chorar, dá o primeiro vagido já vem uma mamadeira, não fica sozinho, quando está crescendo tem as angústias de adolescente, a mãe fica tentando cercar de todos os jeitos, esse outro a quem nada faltou, faltou, bem simbolicamente, bem no extremo radical da teoria, faltou porque ele se subjetivou, ele não é um psicótico, mas não faltou no sentido de que nada que pudesse constituí-lo desejante. Então, a minha hipótese quando eu escrevi sobre a atualidade das depressões, por isso que eu vou falar, estou falando aqui da depressão como desejo saciado, a minha hipótese é exatamente essa, que a depressão resulta de uma impossibilidade do sujeito desejar. Às vezes a propaganda é um analisador interessante. Preste atenção, por exemplo, nas propagandas de automóvel. Claro, porque os publicitários dispõem de equipes que sondam as fantasias das pessoas e a fantasia sempre busca esse lugar de nada me falte. só que esses momentos de nada me falta são fugidios e depois você continua desejando. Mas quando a publicidade tenta encarnar um objeto para essa fantasia eu quero que um dia nada me falte, muito frequentemente as publicidades de carro são muito expressivas. Tem uma publicidade, por exemplo, em que tem um texto e o texto está falando que a vida pode ser chata, que às vezes pode... Só que o sujeito entra num carro sozinho, quer dizer, não falta ninguém para ele. Fecha tudo, liga um botão, música, velocidade e ele sai pela estrada e é claro que ele passa todo mundo porque o carro dele é o mais veloz. Então, é um texto em que a potência do sujeito está na máquina. Claro que ele algum dia foi potente de ter dinheiro suficiente para comprar essa máquina. Mas naquele momento a potência do sujeito está na máquina, o mundo não lhe interessa, esse filme é muito... Claro, eles filmam numa cidade, eles filmam provavelmente em São Paulo, eu acho, a gente reconhece algumas avenidas, já devem ter visto, devem filmar muito de madrugada e é claro que a equipe de filmagem pediu para o pouco povo que tem na rua de madrugada sair. Então, esse sujeito atravessa uma cidade deserta. Eu, quando assisto... Alô? Essa publicidade para mim é de uma... Ela é depressiva para mim, que não tenho nem carro, quanto mais querer viver numa cidade sem ninguém. Mas é como se esse sujeito está no lugar mais desejável do mundo para qualquer ser humano. É ele sozinho, não tem nem mulher do lado dele, sua máquina e o resto do mundo é dele. dele no sentido de que são as ruas vazias para ele passar. Tentem imaginar a continuidade disso como a situação mais desoladora e mais depressiva que alguém pode viver. Claro que essa situação de fato não se realiza, mas a representação mental disso é o pleno com o meu sistema de objetos, com o meu sistema de coisas, indo soberano e solitário por um mundo que se abre a minha passagem, ou seja, não oferece resistência. Então não exige trabalho psíquico, não exige criatividade, não exige potência subjetiva, não é a potência do carro. E essa sendo apresentada para o sujeito contemporâneo como a situação mais desejável possível. Ou seja, é uma situação que estanca o desejo. Se eu já tenho tudo o que eu quero, se tudo o que eu quero está em volta de mim, e não tem nem ao menos o outro para fazer tensão dialética ali, sei lá, que fosse uma mulher chata dizendo vai por aquele caminho, não quero ir por aqui, qualquer coisa, já dava um pouco de vida nessa situação. Então, essa situação da sociedade de consumo, que não se trata só de uma excessiva oferta de objetos, mas é uma demanda de um outro que está encarnado na publicidade, na ideologia, etc., que te oferece tudo o que ele quer que você queira, porque é o outro que quer que você queira. Você não precisa ter 50 pares de sapato, você não precisa ter uma calça que você vai trabalhar um mês de salário para comprar aquela calça, você não precisa ter esse carro, você não precisa ter nem carro, a meu ver, cidades com bom transporte público seria o meu sonho de felicidade, mas enfim, precisa ter para alguma coisa, mas enfim, tudo o que o outro quer que você queira, quando o outro te oferece, parece irresistível, mas não é irresistível, te esmaga, porque é o outro que quer que você queira, você está só servindo ao outro, quem goza, digamos assim, no sentido amplo da palavra, é esse outro, é a ideologia, é o mercado, é o capitalismo, enfim, tem um ser aí que goza da sua potência, mas você está esmagado ali como sujeito, então em vez de animado, esse sujeito da sociedade de consumo fica inapetente, não é? Então, aqui nós podemos pensar até o Adalto não está aqui, mas eu acho que dispositivos como esses do arte-pensamento, não é? De explorar as potencialidades do campo simbólico, fora da universidade, que nós estamos num ambiente maravilhoso, aliás, que é da universidade, mas fora do circuito acadêmico, quer dizer, qualquer pessoa pode se inscrever e entrar aqui, não é? explorar as potencialidades do campo simbólico, da conversa, da troca simbólica, do debate, da inteligência de cada um, enfim, no debate, do que vai pensar, concordando ou não concordando com o palestrante, esse, por exemplo, é um dispositivo antidepressivo, muito mais importante do que todos os que se vendem ou se dão de graça nos postos de saúde estatais, enfim, não é? Então, nós estamos aqui num dispositivo antidepressivo falando de depressão. Eu vou terminar, agora é mais porque é um poema belíssimo do Drummond, o melhor poeta do Brasil, tem milhares de poetas maravilhosos no Brasil, mas a meu ver, ninguém é melhor do que o Carlos Drummond de Andrade, que se chama Passagem da Noite. É um poema dos anos 30 e eu acho que ele é escrito durante a ditadura Vargas, não durante a ditadura militar, porque o Drummond morreu em 80, então ele atravessou também a ditadura de 64, mas esse poema é escrito durante a ditadura Vargas. Então ele fala de uma passagem de um momento em que você não vislumbra nada para um outro momento. É noite. Sinto que é noite não porque a sombra descesse e aí entre parênteses bem me importa a face negra, não quer dizer que ele não está nem aí com isso, mas porque dentro de mim, no fundo de mim o grito se calou, fez-se o desânimo. Sinto que nós somos noite que palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. E de que adiante uma lâmpada e de que adianta uma voz? É noite no meu amigo, é noite no submarino, é noite na roça grande, é noite, não é morte, é noite, de sono espesso e sem praia, não é dor nem paz, é noite, é perfeitamente a noite. Aí vem a segunda parte do poema, porque aqui nós estamos falando da falta, não é? Aí vem a segunda parte do poema, quando amanhece. Mas salve o olhar de alegria e salve dia que surge. Os corpos saltam do sono, o mundo se recompõe. Que gozo na bicicleta, existir, seja como for, a fraterna entrega do pão, amar, mesmo nas canções, de novo andar, as distâncias, as cores, a posse das ruas. Tudo que à noite perdemos, de dia, o dia se nos, aqui sumiu, no xerox sumiu, tudo que à noite perdemos, o dia nos recompõe. Obrigado, coisas fiéis. Saber que ainda há florestas, sinos, palavras, que a terra prossegue seu giro e o tempo não murchou, não nos diluiu, chupar o gosto do dia. Claro, amanhã, obrigado, o essencial é viver. Esse poema é maravilhoso, porque desse lugar de muita falta que é a noite, onde, enfim, não adianta uma lâmpada, não adianta uma voz, é noite no meu amigo, é noite na roça grande, não é sono nem paz, é noite, não é morte nem dor, é noite, não é desse lugar que você não vislumbra nada que pode ser um lugar. O que ele apresenta não é uma panóplia de prazeres, ele apresenta o dia, claro, a luz, a possibilidade de um amanhecer, de um devir, mas o poema que está construído, ele constrói do lugar da falta, apontando para esse devir, pensando na perspectiva do poeta, não é? E aí, o dia, ele não traz um monte de prazeres, ele traz os corpos que saltam do sono, não é? O gozo da bicicleta, a coisa mais singela, a fraterna entrega do pão, de novo andar, as distâncias, a posse das ruas, quer dizer, o corpo que se apodera do mundo de novo, não é? Amar mesmo nas canções, é lindo isso, porque você pode não ter um amor e você vai amar nas canções, não é? Evocando as canções. Claro, amanhã, obrigado, o essencial é viver. com isso eu termino, muito obrigada e vamos para o debate. Uma parte dos aplausos é para o Drummond, não é? Bom, alô? Muito obrigada, Maria Rita, pela sua conferência. Acho que sublinhou algo que eu ia sublinhar, essas experiências de ser cutucado no pensamento são antidepressivas, nesse sentido, em tempos em que a gente está, em tempos em que o Brasil é uma espécie de máquina enguiçada entre o passado e o presente e o futuro, uma espécie de tempo de alguma perplexidade, eu diria, de uma certa paralisia do desejo. É muito bom que estejamos aqui numa sexta-noite para discutir isso. Acho que você traz um novo, né? Bom, melhor? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante que você traz, acho que você nos traz elementos para um diagnóstico de presente, muito interessante, a partir da experiência das depressões, a gente poderia, a partir até do seu adendo a melancolia, talvez, como você fala no seu livro, numa articulação, num argumento que não é só um argumento economicista, do tipo a indústria farmacêutica, apenas a serviço, não que isso não seja importante, isso é importantíssimo, uma das indústrias mais lucrativas do mundo, você brincou certa vez que vai ficar, vai sobrar, a indústria farmacêutica vai salvar o capitalismo da crise. Então, eu acho que você traz alguns elementos muito importantes, não só um discurso economicista, mas esse discurso de pensar que sujeito é esse que está sendo, que modo de subjetivação é essa que está sendo materializada, por exemplo, a gente pode pensar a partir da problemática das depressões, esse sujeito absolutamente, digamos assim, aprisionado à lógica do consumo, na qual, supostamente, para usar uma referência do Acan, da conferência de Milão, da foraclusão, da castração, e eu queria que você comentasse um pouco essa experiência de falta, da falta nessas variantes da depressão, porque não são, não é a mesma experiência. Queria, e nesse sentido, acho que esse diagnóstico para tentar apressar um pouco para passar a palavra a vocês, esse diagnóstico, ele é muito rico, porque a gente tem, digamos assim, isso tem, essa experiência de, vamos dizer, em que o sujeito do consumo, ele é um sujeito precarizado, na sua capacidade fantasmática, enfim, isso também aponta para uma espécie de reação, de resistência no sentido inventivo que somos convocados a fazer, tanto no plano do enfrentamento, de uma crítica social, do enfrentamento a isso, como também no plano da clínica, no plano da, enfim, eu acho que um outro aspecto que eu queria comentar é que, a partir disso, você faz uma, recupera, eu acho que a potência da psicanálise para fazer essa crítica, junto com outros campos de saber, quando resgata que o fundamento da ética, da problemática ética que a psicanálise vai colocar é justamente o desejo nessa polarização do desejo e do gozo, ou seja, da falta e do excesso, como fundante do psiquismo, como aquilo que inverte uma certa ideia, subverte uma ideia moderna de que, enfim, nós temos o pensamento e a realidade, como está lá no seminário da ética, recuperado o projeto, como plasmadores daquilo que seria o bem. Então, acho que a psicanálise vai complicar essa história e talvez a depressão nos sirva de caso para trazer isso à tona. Então, enfim, Aurora, acho que é isso. Eu queria, então, passar a palavra, fazer circular um pouco a palavra. Imagino que sejam muitas questões mesmo, acho que é um amplo leque. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a fala que eu achei sensacional. Andressa, eu tenho algumas questões na realidade. Eu venho estudando um pouco sobre o tema do desejo e, assim, agora há pouco tempo eu comecei a ler Deleuze, comecei a ler o antiédipo, li a introdução, o primeiro capítulo e, assim, inicialmente, de uma maneira muito superficial, eu ainda não compreendo, de fato, o pensamento de Deleuze, mas, de uma maneira superficial, me parece que existe uma crítica à concepção de desejo no antiédipo, à concepção freudiana de desejo, e me parece que Deleuze fala do desejo como produção, e o desejo não é só produção, ele é produção da produção, e o desejo não necessariamente ele alcança um fim, não há uma satisfação do desejo, mas há uma, me parece que Deleuze fala um pouco em séries, no sentido de que mesmo que haja algum nível de satisfação, esse nível de satisfação ele é sempre contínuo, nunca existe uma satisfação total do desejo. E, me parece que é o que você trouxe, que Freud fala do desejo enquanto falta, então, como pensar essas duas perspectivas, o desejo enquanto produção e o desejo enquanto falta. Além disso, me parece que existe uma certa crítica, porque Deleuze fala do desejo também como princípio ontológico, e aí, como princípio ontológico, ontológico. Eu não ouvi a palavra inteira, é psiontológico? princípio. Está um pouco mais afastado, desculpa. Então, Deleuze fala do desejo como princípio ontológico, e parece que existe uma crítica à codificação do desejo, é como se, eu posso estar enganada, mas é como se existisse na perspectiva afrodiana, como se o desejo fosse visto sempre dentro de uma codificação que é a estrutura edipiana do complexo de Édipo. Então, o desejo está sempre atrelado à estrutura edipiana. E, para Deleuze, o desejo está ali, ele não pode ser explicado só pela estrutura edipiana. A pergunta? Não. Então, eu queria entender talvez como é que você, na verdade, se é isso mesmo, se, enfim, se, se, se existe talvez alguma maneira de conciliar essa perspectiva afrodiana com a perspectiva deleuziana. E um segundo ponto que eu gostaria que você falasse, eu achei bem interessante a definição que você dá de desejo como movimento, e não como Estado. e aí eu queria, mas eu queria entender um pouco melhor, você falou que você poderia falar, da questão da pulsão, a pulsão, e aí eu queria entender talvez um pouco a diferença entre desejo e pulsão. Me parece, eu venho da área da antropologia e às vezes eu penso na pulsão como esse limiar entre o biológico e o cultural. Como é a pulsão como algo que traz de alguma maneira a interferência do, que é ao mesmo tempo linguagem, ao mesmo tempo é essa imbricação entre a biologia e a linguagem. E aí eu, enfim, queria entender um pouco melhor essa noção de pulsão e se você puder falar a diferença entre desejo e pulsão, eu agradeço. Obrigada. Como é seu nome? Andressa. Andressa, obrigada. Nossa, bom, precisaria outra conferência, então, não, porque são perguntas complexas, não são, você resolve em três minutos. Então eu te agradeço e vou tentar, claro que vai ser insuficiente, porque você articula muitos conceitos, não é? Primeiro, eu vou te dizer, faz muito tempo que eu li o antiédipo, mas eu como psicanalista, o antiédipo foi um acontecimento, não é? Nos anos 80, aqui na cultura psicanalítica, filosófica, etc., então não posso de jeito nenhum minimizar a importância, mas eu acho que eles não jogam limpo com a psicanálise. Na tentativa de trazer uma coisa totalmente nova, eles não jogam limpo com a psicanálise, porque é como se o Freud ter dito que o desejo parte da falta e que a falta é constitutiva, é como se, bom, tudo bem, ali vem um pós-68, tem um pouco de uma, é claro que a filosofia é muito bem fundamentada, mas tem um pós-68, quer dizer, aquela ideia de que falar de falta, falar de, do que não tem, do que, vamos falar do excesso, vamos falar da, eu acho que isso ficou um pouco datado, não todo o pensamento de Deleuze, mas eu acho que justamente o antiédico ficou um pouco datado, porque fica uma leitura muito ideológica do édico, como se a leitura do édico fosse careta, quer dizer, o édico, o que é isso, falar agora que o sujeito é movido por uma falta, não é? Como assim? Que coisa mais depressiva, mais negativa, mais moralista, não é? Temos que falar do que faz o sujeito gozar, etc. Bom, todo o meu pensamento, eu acho que como eu sou freudiana e não deleusiana, vai no sentido contrário, porque a falta não é algo negativo no sujeito, é o que nos move, não é? Então, é o que nos move, ela é uma potência, ela é o que, não é que ela é a potência, mas ela é o que confere potência, não é? A potência vem de outras, da imaginação, da criatividade, da própria pulsão, quando se falou da diferença de pulsão. A questão da pulsão, quer dizer, conceitualmente, desejo e pulsão são diferentes. No entanto, no que opera no sujeito, não é? E na clínica, desejo e pulsão estão articulados. Você não pode dizer o importante é a pulsão e não o desejo, porque a pulsão não movida pelo desejo, ela pode ser por o gozo, ela pode ser estagnação. Então, eu não poderia desejo contra a pulsão, mas ao contrário, desejo e pulsão, é claro que conceitualmente tem que explicar um e explicar outro, o objeto não é exatamente o mesmo, mas muitas vezes o objeto do desejo satisfaz a pulsão. Pensa o maravilhamento que você pode ter diante de uma obra de arte que você nunca viu ou que te... A pulsão escópica e o desejo, o simbólico, aquela vontade de significar algo estão... Gozam juntos ali. Então, nesse sentido, tudo bem, eu não posso discutir a fundo Deleuze, não sou deleziana, mas eu acho que ele se coloca contra Freud e Lacan naquele momento justamente nos pontos que eles estão mais próximos. Quem sou eu, uma psicanalista brasileira que não é filósofa, francesa, para dizer isso, mas eles têm menos diferenças do que ao lançar o antiédipo eles fazem parecer, a meu ver. Pode ser que essa discussão continue com outras colocações aqui. Obrigada. Boa noite. É só para eu ver você e poder te olhar. Obrigada. Enquanto você estava falando... Como é seu nome? Julio. Julio. Enquanto você estava falando, eu me recordei de um texto que não é da área da psicanálise e da psicologia e que talvez seja um texto que não seja muito conhecido, mas que é o manifesto daquele terrorista americano Una Bomber. Um texto que chama A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Porque a primeira parte do que você falou, ele diz isso de maneira muito clara também. Como ele chama? Una Bomber. Eu não sei o nome dele. Ah, Una Bomber. Sei, lembro dessa figura. Que é o processo de afirmação pessoal e que então tudo aquilo que o sujeito ele precisa passar por algum processo de dificuldade para poder vivenciar esse processo que ele chama de processo de afirmação pessoal. Se ele tem tudo sem nenhum esforço ele vai acabar chegando naquilo que você falou que é a depressão. E por outro lado também se ele não tem nada independente do esforço ele vai também ficar no mesmo lugar. Então ele tem que estar nesse lugar intermediário. Eu estou colocando isso pelo seguinte. nesse manifesto dele um tema que ele acaba desenvolvendo é algo que eu considero correlato com o que você falou da criatividade no processo e que ele chama de autonomia por assim dizer. Eu estou aqui fazendo uma correlação que é minha. no sentido de que sem essa autonomia para ele o indivíduo vai acabar não não cumprindo esse processo de afirmação pessoal. Processo de afirmação pessoal é o termo que ele usa para Eu não ouvi a palavra emancipação? Não. Afirmação. Afirmação. Tá. Então para cumprir com esse processo de afirmação pessoal que é isso ter atividades que ele vai desenvolver e que ele vai ter dificuldade e vai conseguir ou seja não vai ser nem nada que ele não vai conseguir nem nada que ele vai conseguir sem nenhum esforço seria autonomia aí. Eu estou colocando tudo isso porque na verdade a pergunta é de fundo talvez não tanto psicanalítico mas porque o foco aqui ficou um pouco na questão do consumo e uma sociedade saturada pelo consumo. A gente sabe que evidentemente existe uma margem já e cada dia parece mais crescente de marginalizados especialmente desse consumo suntuoso talvez que se pregue e que todos deveriam ter acesso e que na verdade é irreal. Mas assim tomando do ponto de vista do de um sujeito que eu considero mais médio ainda que é aquele que trabalha de alguma forma e não está tão marginalizado assim do processo de consumo de alguma forma como é que esse quadro de vamos dizer assim dos problemas psíquicos e aí você está falando de depressão pode ser encarado pela lente não tanto do acesso ou não ao consumo mas do processo produtivo em que esse sujeito está envolvido quer dizer do trabalho em que ele está ali e que ele não alcança essa autonomia inclusive o terrorista fala muito porque a sociedade é toda baseada na estrutura da obediência enfim e é por isso que ele não consegue chegar nessa autonomia que eu faço o correlato com a criatividade de alguma forma que não precisa ser necessariamente algo criativo como você falou mas que teria que ter essa autonomia que o indivíduo se sente basicamente essa é a questão obrigada Júlio interessante porque aí você me remeteu a outro autor que fala de depressão com outro termo porque ele usa o termo clássico melancolia eu acho que o termo depressão substituiu o termo melancolia se você desliga isso que engraçado substituiu o termo melancolia que é um termo muito mais carregado de significações poéticas literárias e de tradição pelo menos no ocidente a melancolia tem uma tradição quando eu escrevi o tempo e o cão o primeiro capítulo é dedicado a pouco que eu claro não sou uma pesquisadora só desse tema mas a tradição de como a melancolia é representada no ocidente e eu acho que você está falando de uma coisa muito interessante que é não tanto a depressão mas a melancolia quando você fala desse sujeito que não está tão saciado ao contrário está fora até da perspectiva de consumo e às vezes até da perspectiva do consumo básico quando você fala do trabalhador que trabalha 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 não consegue nem alimentar a família o mês inteiro aí nós já estamos falando da melancolia que para o Freud é outra coisa não vou entrar na teoria freudiana da melancolia não sei que alguém pergunte mas para o Benjamin ela está associada a um sentimento de fatalismo quer dizer nada que eu faça adianta eu não sei se nesse momento por exemplo o Brasil está deprimido ou está melancólico lutamos 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 e morremos na praia nada adiantou então a melancolia no sentido benjaminiano é o abatimento do sujeito não no sentido da falta de desejo etc mas é o abatimento do sujeito no sentido da impotência da sua ação política claro que ele também articula a melancolia com o conformismo político quando ele nas teses sobre o conceito de história quando ele fala do melancólico é aquele que se fascina com o cortejo dos vencedores que segue o cortejo dos vencedores por exemplo eu acho que a minha cidade São Paulo está no momento melancólico está entrando no momento melancólico porque não sou uma pessoa capaz de entrar em toda a discussão política desse momento mas com a decepção com o PT etc nós tivemos um prefeito petista bom e honesto e que não roubou e que não decepcionou ninguém por esse lado mas a sensação fatalista de que não adianta nada etc fez com que a cidade elegesse no primeiro turno um playboyzinho de clube impressionante saiu do nada se apresentando como empresário como gestor então eu sou rico então eu vou fazer todo mundo ficar rico uma coisa horrorosa mas a principal melancolia é sentir que o povo quer seguir o coração quer dizer o importante desse prefeito João Dória que não é prefeito ainda é o prefeito eleito ele se apresenta como um vencedor e o povo segue o seu desfile triunfal isso é melancolia benjaminiana isso é outra face a face política da depressão o povo delega a sua potência crítica militante construtiva para esse que já é rico então ele vai se exibir para nós e a gente vai gozar do que ele tem para ver se a gente pega de empréstimo alguma coisa já que você falou do momento da política eu fiquei pensando talvez o conceito de melancolia nesse momento seja mais importante do que o conceito de depressão para falar da política obrigada boa noite meu nome é Saulo isso vou tocar no ponto do Pedro Malazartes da sabedoria popular até lembrando que o Pedro Malazartes é um personagem aqui bem brasileiro que é influenciado pelos contos africanos que vieram assim pelos contos africanos alguns personagens como o Caga do Ajapá ou a Aranha Anance e tem um dos contos da Anance que é uma aranha que ela é convidada para um casamento para ser assim a casamenteira e para também fazer parte de um velório e ela ser a pessoa que ali dá encaminhamento para o velório só que os dois casamento e o velório o velório casamento e o velório só que vão acontecer ao mesmo tempo e ela não quer recusar nenhum dos dois convites e ela pede assim aos filhos para colocar um fio na barriga dela cada um coloca um fio e quando o casamento estiver realmente necessitando dela que o filho do casamento puxe o fio e ela vai para lá e quando o filho quando for no velório puxe também só que em determinado momento nesse puxe vai puxe vai ela começa no velório assim que felicidade que seja feliz e no casamento oh que tristeza começa a confundir tanto e o filho fica os filhos ficam puxando tanto que ela ela toma desorienta se desorienta totalmente e ela toma de uma dor completa e nisso ela é descoberta pelos dois lugares e fica completamente assim ela sofre de um vexame público ali ninguém mais quer saber dela e nisso ela vai parar no canto da parede com suas teias e nunca mais sai de lá por isso que as aranhas até hoje ficam nos cantos das paredes que genial essa história do folclare sim africano as teias de anância isso e aí o ponto que eu gostaria de conectar em relação ao desejo e quando justamente o ponto do desejo é a sua duplicidade é a sua duplicidade servir a dois amos no caso a indefinição do desejo é que é o problema de se ficar ali no canto da parede a criação desses dois desejos que não se atende a nenhum tá obrigada o ponto é genial e a pergunta é muito boa porque me permite diferenciar melhor esses dois conceitos desejo e demanda porque essa personagem né puxada para um lado e para o outro quem é da psicanálise aqui sabe a diferença o desejo é alguma coisa que eu não vou definir tudo de novo mas acho que sua pergunta mostra que você compreendeu que o desejo parte de uma falta do sujeito e é ele vamos supor não seria essa aranha do conto seria alguém que fala não, peraí eu vou para onde melhor representa para mim um objeto do meu interesse seja um seja outro esse bichinho ele está justamente capturado pela demanda do outro que é isso que faz o depressivo você fez uma parábola aí um conto africano que expressa perfeitamente a situação do depressivo né às vezes o depressivo basta um para fazer isso com ele um materno alguém que quer muito por ele quer muito que ele o satisfaça né nesse conto é mais engraçado mas é um conto né mas tem um lado de humor um lado de comicidade porque ela é puxada de um lado para o outro de um lado para o outro de um lado para o outro e bem esses dois opostos casamento e velório né quer dizer vida erotismo etc e morte luto mas o importante é que esse conto eu acho que ele não trata exatamente dos impasses do desejo mas do sujeito que é escravo da demanda do outro e o sujeito que é escravo da demanda do outro está exatamente naquele lugar que eu descrevi o depressivo que é esse que se faz escravo para ver se o outro se satisfaz com ele né claro que se essa aranhazinha se esse sujeito é uma aranha ou é um sujeito preso na teia da aranha no conto é uma aranha ou é alguém preso na teia da aranha é uma aranha claro que se essa aranha tivesse um mínimo de independência psíquica ela cortava um dos fios ou cortava os dois né para não servir a ninguém mas ela não só ela é uma escrava que a procura de seu mestre ou que já encontrou seu mestre como ela quer servir dois mestres que é claro que na nossa vida do ponto de vista do fantasma inconsciente etc em geral é um mestre que representa que é alguém materno um lugar materno mas na nossa vida em geral a gente serve vários né e aí fica desse jeito exatamente obrigada Oi boa noite Maria Rita meu nome é Maria Clara e eu ouvindo a sua conferência eu lembrei de um manifesto de uma vidiacha francesa ela faz filmes pornôs para mulheres e ela fez o manifesto contra o orgasmo deixa eu te falar de novo falar um pouco mais longe se eu embrulho as palavras eu entendo eu ouço a sua voz mas não entendo se eu estiver falando uma egípcia é sobre uma eu ouvi na sua palestra eu pensei numa vidiacha francesa que escreveu um manifesto contra o orgasmo e ela faz filmes pornôs e justamente contra essa bulimia do prazer vendido inclusive nas farmácias etc e eu lembrei e a isso ouvindo a questão da depressão você falando hoje lembrei de uma outra conferência sua no mesmo ciclo alguns anos atrás sobre a preguiça e será que contra esse prazer total a gente não tinha que voltar a ser malandro contra essa depressão e lembro que só cantando esses velhos sambas para a gente talvez ter esse respiro do excesso do prazer total do orgasmo total o tempo todo tá interessante bom eu precisaria entender se esse manifesto contra o orgasmo é metonímico assim é uma ideia de tudo que o orgasmo pode representar porque eu jamais assinaria um manifesto contra o orgasmo talvez contra a obrigatoriedade do gozo talvez você já disse que ela está falando ela faz essa provocação né manifesto contra o orgasmo mas ela esteja falando contra essa obrigação de gozar que nós vivemos e que nos escraviza inclusive porque os objetos que nos oferecem para gozar são sempre quem está manipulando isso é o mercado é o capital enfim né então acho muito interessante aí aí a sua pergunta ah preguiça claro é tá obrigada não esse texto é um texto que eu gosto muito porque eu recuperei as minhas lembranças do samba mas deixa eu aqui voltar para uma não sei alguém conhece esse texto da preguiça senão eu vou ter que recuperar um pouquinho se ela leu é um texto quando Adalto fez o ciclo sobre a preguiça e eu percebi que todos os colegas filósofos inclusive o João Carlos ali eles tinham muita muita substância para falar sobre a preguiça porque muitos filósofos pensaram na questão de não é bem preguiça na verdade quando Montaigne fala ficar na sua biblioteca com todos os seus livros ele quer se isolar do mundo mas não é preguiçoso quando Pascal fala um homem que precisa sair do seu quarto já é infeliz porque dentro do quarto ele com a sua meditação com as suas orações mas em todo caso eu pensei não eu não entendo de filosofia deixa eu pegar um tema que eu gosto que é o samba e descobri a quantidade de sambas que falam de preguiça com vários outros sinônimos malandragem invadiagem boemia orgia e esse texto então faz um percurso do nascimento do samba o samba surge de descendentes de escravos que tinham trabalhado no começo do século XX final do XIX começo do XX que tinham trabalhado debaixo de chicote acorrentados a vida inteira e quando se viram livres é muito interessante a quantidade de sambas que falam contra o trabalho que fala da vadiagem que faz elogio da malandragem da boemia da orgia seja de que for então nesse sentido quer dizer o manifesto da preguiça não é um manifesto da indolência de ficar porque no quarto deitado na cama porque isso é depressão mas ao contrário é um manifesto pela boemia quer dizer pela ideia de que você não vai servir mais ao seu amo nós que fomos escravizados não vamos mais servir ao amo nós vamos criar os nossos prazeres e aí a quantidade as rodas de samba a sociabilidade que o samba promoveu entre descendentes de escravos é uma história de muita alegria é uma história que é o oposto da depressão e a preguiça ali não é uma preguiça para ficar sem fazer nada uma cunaímica mas é uma preguiça para ir com os amigos tocar violão sambar batucar a noite inteira e vocês vão quem tiver de cabeça meia dúzia de sambas juntar que cada um lembra aqui vocês vão achar uma infinidade então obrigado de me lembrar disso eu acho que é o máximo que eu posso falar para não ter que fazer uma conferência inteira porque as pessoas já devem estar cansadas e eu um pouquinho também mas obrigada de me lembrar dessa conferência antiga Oi eu posso fazer mais uma pergunta pode mas você pode levantar para te ver então obrigada pela conferência e espero não te cansar com a pergunta não eu também estudo desejo mas na filosofia antiga e eu fiquei fiz uma inferência a partir da sua conferência não sei se você concordaria eu vou falar de forma esquemática porque a gente não tem muito tempo mas me parece que existem eu poderia ver aqui três três paradigmas de desejo um que você colocou aqui de Lacan que é a gente pode falar de um desejo máximo ou seja quanto mais desejo mais vida então ausência de desejo é depressão e ou seja é um desejo de muito desejar num polo oposto eu poderia falar de um desejo mínimo aí eu estou falando do budismo que é o desejo budismo ou seja que Nietzsche usou e outro Schopenhauer enfim mas é um desejo de nada desejar ou de desejar cada vez menos então eu estou falando de quanto menos desejo mais tranquilidade e eu posso falar também de um terceiro paradigma que eu chamo que é da ética antiga que é o desejo moderado ou seja eu tenho que ter um bom objeto um objeto correto e um modo moderado de desejar esse desejo esse objeto então é um desejo de bem desejar e mesmo tendo três paradigmas dois extremos e um intermediário eu tenho um uma tese comum e um problema em comum a tese em comum e que todos eles entendem que o desejo é um movimento em direção de um objeto simbólico faltante e todos eles veem como problema fundamental o mesmo que é ser escravo do desejo do outro então ser escravo do outro e do próprio desejo portanto de si mesmo que é um problema fundamental nossa fácil muito interessante o que você traz e muito bem esquematizado esses três possíveis deve ter muito mais mas esses três são muito interessantes porque eles se completam um pouco diferentes um do outro mas talvez justamente o que eu posso acrescentar aí porque quem saiu para discordar do budismo por exemplo uma coisa maravilhosa que acho que se eu fosse escolher hoje em dia uma prática religiosa seria muito mais uma mistura de candomblé com budismo do que qualquer outra coisa enfim mas talvez aí a única coisa que muda é que do ponto de vista da psicanálise tem uma especificidade porque como deseja uma palavra que circula e circula muito antes da psicanálise não é um conceito da psicanálise e circula na filosofia circula nas religiões circula nas éticas então ele foi apropriado aqui de maneiras quer dizer o desejo moderado eu entendo no sentido de que na ética antiga quer dizer em que desejo também está misturado com pulsão e a não moderação é a fonte de todos os males tanto no sentido da álcool drogadição excessos eróticos violência etc mas na psicanálise a gente chamaria isso de gozo já tem um já vai para um lugar diferente nesse conceito eu não estou dizendo que eu discorde do que se diz na ética antiga quem sou eu quando se fala de moderação em relação a essa ânsia por muita satisfação na psicanálise a gente chamaria isso de gozo e no budismo o desejo mínimo que eu acho maravilhoso eu acho que se algum dia eu nascer de novo eu vou pedir para ser budista para conhecer um outro estado de meditação é interessante porque é mínimo no sentido de que ele não anseia os objetos se é que eu estou entendendo pode ser que eu esteja sendo muito rasa mas que ele não anseie os objetos ele se deixe estar desejando e sem não é ficar na falta eu acho isso maravilhoso mas não é um ficar na falta de penúria porque vem a meditação tem uma riqueza mental espiritual pelo pouco que eu sei uma das minhas filhas eu tenho uma filha e um filho a minha filha andou flertando também o budismo eu tenho um sobrinho que é budista assim dentro da filosofia que ele segue então um pouquinho eu aprendo de ouvir falar mas talvez no budismo ver se eu estou certa o objeto do desejo seja totalmente simbólico quer dizer o budismo está bem com o estado de desejar de poder estar no vazio de poder desejar quer dizer de não precisar desejar porque pode estar no vazio tem aí nessa contemplação um objeto sublime não é contra o desejo é talvez o mais sublime dos objetos eu posso estar idealizando por falta de conhecimento mas me parece uma coisa muito interessante eu me sinto muito aquém dessa possibilidade mas mas então acho que são três jeitos diferentes de falar não dá para pôr um contra o outro porque são três paradigmas diferentes e principalmente esse do budismo eu tenho uma enorme admiração assim uma enorme quem sabe se algum dia eu me superar e não quiser mais ser psicanalista eu consiga entrar num estado meditativo em que a falta é que me preenche digamos poder não ficar sem não é sei lá se é isso mas eu acho muito interessante como perspectiva obrigada tem quatro perguntas sabe o que eu queria fazer as quatro pessoas perguntarem e eu tentar responder não precisam ser perguntas iguais mas para não para não passar muito tempo então aqui tá então se espasse o microfone fala o nome por favor Oi boa noite meu nome é Dilton 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 isso queria agradecer pela conferência minha pergunta é assim quando compreendemos o desejo diante da situação colocada que que é o do sujeito que perde sua condição ou seu próprio lugar do sujeito podemos entender esse momento como um movimento de despessoalização que é despersonalização desculpe despessoalização ou despossessão que é aquele em que o indivíduo deixa de ser possuidor de seus predicados será que você esteja muito perto eu não estou entendendo deixa de ser possuidor dos seus predicados predicados será que esse momento de queda seria potente para desestruturar essa própria noção de indivíduo possuidor de predicados nossa que difícil vamos lá deixa eu anotar as outras vou rebolar aqui mas eu não sei se eu vou conseguir responder boa noite boa noite me chamo César César e eu gostaria de me apropriar da simbologia que Drummond adota no texto dele para poder fazer uma pergunta mais acessível por que o dia e não a noite qual é o grande problema da noite afinal se ele fosse boêmio trocava ao contrário alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta tinha mais? não tinha? eram só duas? não tinha mais parecia que eram três pronto bom primeiro César que está mais fácil César acho que apesar de que na sua provocação eu acho perfeita quer dizer que história é essa de que a noite é pior que o dia não é? que história é essa de que o escuro é melhor do que é pior que o claro etc claro que o Drummond que é um poeta excepcional utilizou aqui até uma metáfora banal o que ele faz com essa metáfora é maravilhoso o poema é excepcional mas você tem toda a razão a sua pergunta eu não tinha pensado isso antes mas a sua pergunta me faz pensar que ele parte de uma metáfora banal não é? a noite a escuridão como a opressão o mal o sufocamento o medo de morrer o pântano etc e o sol como a vida a luz a alegria então eu não teria nenhuma objeção a fazer você quer dizer porque que ele usou isso eu não sei teria que perguntar a ele mas o que ele faz com isso é belíssimo mas eu tendo a concordar com a sua crítica ou com a sua sugestão de crítica porque a noite não é? a criança tem medo da noite talvez ele tenha se posto nessa perspectiva ele também fala a gente usa muito escuro para dizer tempos sombrios tempos escuros não é? quando a política a sociedade são oprimidas então acho que ele parte de um lugar comum você tem razão não é? a noite é triste a noite é escura a noite é depressiva e o dia que é claro que é feliz no entanto desse lugar comum a meu ver ele faz um problema belíssimo mas você me balançou eu não vou ficar defendendo que a noite é pior que o dia de jeito nenhum mesmo porque quando a gente lê a história dos sambistas é o contrário a boemia tem muitos sambas em que o boêmio fica triste porque o sol raiou ele vai ter que parar com a boemia ele vai acabar com o samba posso complementar então removendo noite e dia porque casamento e não velório porque o que? casamento e não velório não é tão a questão da noite em si mas o símbolo que ela representa bom acho que velório de fato para mim é mais óbvio pensar que o velório é triste porque alguém não tem mais vida naquela pessoa aí não tem desejo não tem gozo não tem impulsão não tem mais nada então isso acho que é mais claro e casamento eu não usei essas eu acho que eu não usei essas metáforas mas casamento eu não digo como instituição porque eu pessoalmente nem gosto da instituição do casamento mas casamento no sentido de lugar de consumação do erótico acho que é antítese mesmo do lugar da morte só que o casamento às vezes vira um velório mas isso é outro problema as pessoas casadas aqui podem falar sobre isso e não sei se eu entendi Dilton que o movimento de queda é potente interessante porque eu estou lendo o Camus que eu gosto muito e ele fala muito do poder da queda acho que há uma potência na queda mas são duas quedas diferentes eu acho uma coisa é o desejo cair quer dizer você não desejar mais outra coisa é o sujeito cair da sua onipotência quando o sujeito cai é potente concordo com você então se for por aí que você está sugerindo eu acho interessante porque o sujeito está instalado lá num lugar muito poderoso em que ele não precisa de nada quando ele cai é que ele começa o seu movimento de vida desejante então obrigada tem mais alguém eu não sei se o microfone passou por aí ou se terminou bom, muito obrigada as perguntas foram eu gostaria então de eu só quero fazer um comentário desculpa as perguntas mais difíceis foram em Salvador eu pensei ah, estou na Bahia o paulista acha que desculpe a brincadeira mas acha que na Bahia as pessoas não estão assim querem mais prazer aqui as perguntas foram as mais difíceis estou falando sério obrigada eu queria novamente reiterar nosso agradecimento a Maria Itaquel foi uma bela noite e também relançar o convite para as próximas para as próximas conferências que vão em Salvador até o dia 25 de novembro boa noite eu vou lá eu vou lá